Pescoço, mãos e seios é uma das áreas mais fáceis de envelhecer, pois são áreas sensíveis, que sofrem efeitos severos com o passar do tempo, ou que ficam muito tempo expostas ao sol. O fato é que queremos estar sempre belos, e com a autoestima lá em cima, e por isso muitas pessoas recorrem a alternativas para melhorar a aparência da pele, independente da idade que possua. Se essas partes do seu corpo já estão com sinais de envelhecimento, nos conte aqui nos comentários, aproveita e deixe um like no vídeo, aqui no canal tem vídeos diariamente. Esta super receita contém ativos que rejuvenescem a pele profundamente, levanta flacidez, tira manchas e deixa a pele super hidratada e macia. Anote os ingredientes. Uma clara de ovo. A clara de ovo contém ativos super potentes, que ajudam na elasticidade da pele, dando sustentabilidade sustentação, isso porque é rica em albumina, que é responsável pela firmeza da pele. Uma colher de café de óleo de amêndoas. O óleo de amêndoas contém poderosos antioxidantes, hidrata e amacia a pele. Combate rugas e melhora a elasticidade da pele, além de uniformizar o tom, combatendo as manchas. Misture bem os ingredientes. Lave a pele da área que precisa do tratamento e seque em seguida. Aplique a receita e deixe agir por 40 minutos. Em seguida, enxague bem. Faça isso de preferência à noite, antes de dormir. Repita esse procedimento diariamente, até que os resultados sejam observados. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo. E se for novo por aqui, se inscreva, para não perder os vídeos atualizados. E se inscreva, para não perder os vídeos atualizados.